O município de Murici, nos últimos anos, tem se tornado referência no ecoturismo e no turismo ambiental. Com toda essa parte da reserva de mata atlântica existente nessa região, transforma-se num destino seguro para quem gosta de natureza. E agora, uma nova descoberta aqui no povoado Bananeiras, bem próximo da Cachoeira da Cascata e da Pedra do Bonito, a Casa Aventures. A Andréa Cristina, que teve essa ideia muito legal, voltada totalmente para o ambiente natural. Andréa, qual é a proposta da Casa Aventures? Bem, a Casa Aventures vem com uma proposta de um turismo ecológico e rural. Ou seja, para diferenciar um pouco, a gente conviver com o cotidiano rural, a vida rural, a vida do campo. E essa proposta, ela traz o seguinte, que você pode vir fazer uma trilha para conhecer a Cachoeira da Cascata, para conhecer também a Pedra do Bonito. Temos também outras opções, como o Buraco do Cão. Temos também o Socorrol, que fica aqui próximo, porque é um banho muito bonito. E há variedades de animais que vivem por aqui. E, além de tudo, temos uma coisa que não existe em parte nenhuma do planeta, que é a Arca de Noé, que é do Ezequie, do Ibama, coordenada pelo Marcos de Freitas, que é o ambientalista, biólogo e tudo, e que cuida da reserva daqui. E essa Arca de Noé, ela também traz animais de várias espécies, que não existem em parte nenhum do planeta. Isso é interessante, são animais endêmicos, que só vivem aqui na região. Justamente, como temos aqui uma jararaca, a jararaca muriciense, que não existe em parte nenhum do planeta. Ela só existe aqui. A Arca de Noé, justamente isso. Tem um pássaro também. É, temos um pássaro muriciense, que não existe em parte nenhum do planeta, só aqui. André, aí qual tipo de turista que você pretende atingir com essa proposta? Esses turistas que amam a natureza, que amam preservar e que querem sair um pouco do cotidiano, da capital, ter mais um pouco de paz, um pouco de sossego, que hoje em dia a gente sabe que as capitais estão deixando as pessoas estressadas. Estamos vendo um alto índice de depressão. E sabemos, pelos especialistas, que um ambiente como esse traz o quê? Traz uma paz interior para as pessoas. Isso é bom para quem tem depressão e para quem está estressado. É um dos melhores lugares. Tanto é que eu veio aqui um casal de médicos, sexta-feira, que hoje está fazendo oito dias, e ele estava estressado e ele não queria nem ir embora. Então, isso mostra o poder da substância do verde na mente das pessoas. Em termos de serviço, o que a Casa Ventures está oferecendo? A gente fecha um pacote, a gente fecha um pacote, e nesse pacote a gente serve o almoço, um almoço regional, um almoço rural, e temos também o nosso guia, que é o Adelmo. Ele é um guia nativo que conhece tudo daqui da Bananeira. Ele conhece as histórias. Você tem o privilégio de ir à trilha e ele contando cada passo o porquê de tudo do nome das partes da trilha. Isso é bem interessante. É história, é cultura e é maravilhoso isso. Temos um artista que trabalha com madeiras da região, produzindo obras de arte, sobretudo de animais, que são aqui da região de Murici, densamente povoada por uma rica fauna e uma flora. É o Adelmo Cândido, que é esse artesão que está se revelando um artista nato de obras da natureza. Adelmo, como é que é essa sua produção? Você encontra as madeiras na natureza em loco e produz obras de arte? Eu encontro tronco de pau que para muita gente não tem nenhum valor, mas para mim é muito importante, porque de um simples pedaço de madeira que não tem nenhum valor, para mim tem, que eu transformo aqui, como vocês estão vendo, neste lindo pássaro. Aí é um trabalho muito gratificante para mim, sabe? Que eu faço com amor, uso só um facão, uma faca e uma lixa. E a tinta, o pincel que eu produzo. Aí para mim é muito satisfatório este trabalho que eu faço. Quais são os animais, Adelmo, que você produz? A gente pode ver aqui na parede pássaros. Que pássaros são esses, Adelmo? Identifica para a gente aí esses pássaros. São todos aqui da região? Olha lá. Temos o Goladinho, né, aqui da região? Goladinho. O Bitivir. O Lavandeira. O Bitivir, a Guriatã, o Canário, o Cidite, o Galo de Campina, o Curió. O Curió, claro. O Sande de Boi, e o Tucano. E o Tucano. A Rolinha. Bom, são pássaros que vivem aqui na região de Mata Atlântica de Murici. E o Adelmo está produzindo obras de arte de troncos de madeira encontrados na natureza.